Oi e aí galera beleza chegou aqui minha as coroas na verdade eu comprei duas para deixar de reserva né 47 dentes para mim Ambrose 150 e é só até decente bonitinha da vas e eu vou instalar né eu vou fazer o teste o teste para ver que diferença faz né que diferença vai fazer entendeu que já fiz uns testes aí então esse daqui vai ser o terceiro teste e é isso aí no próximo vídeo aí é vocês acompanha aí o teste que eu vou fazer com Ambrose e se inscreva no canal deixa aquele like acabei de chegar de hoje agora né então João aí e tava sem encomenda aqui em casa que recebeu foi meu coroa e é isso aí vamos para frente vamos evoluindo melhorar um pouco aí a moto e curta aí se inscreva compartilhe e veja até o final vida os vídeos né me ajude também um abraço fiquem com Deus que Deus me proteja amém tchau